Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Então gente, hoje eu estou aqui porque eu vim trazer para vocês quais foram as comprinhas que eu fiz de cabelo, tá? Entre março e entre abril, tá bom? Então se você está curioso para saber tudo o que eu comprei, fica aí que depois da bilheta a gente se vê. Vem comigo! Então gente, vamos lá ver quais foram essas comprinhas que eu fiz entre o mês de março e entre o mês de abril, tá bom? De cabelo. Como vocês podem ver, estamos no nosso novo cenário, né? O cenário temporário, né? Que hoje eu coloquei os nossos quadrinhos aqui já, tá bom? Para ficar bonitinho, para a gente poder dar seguimento aos nossos vídeos, tá bom? Então eu espero que vocês gostem. É uma coisa bem simples, mas é feito com muito amor até a gente ter, né? O nosso cenário que eu estou sonhando aí. Se for da vontade de Deus, teremos, né? Deixa só a casa ficar pronta, né? E dar tudo certo, tá bom? E também já estou usando o nosso tripé, né? E também eu quero dar um outro recado. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, tá? Porque vocês estão vendo esse meu cabelo aqui, ó. Ele está sem finalizar. Sim, sem finalizar. Eu fiz a hidratação com leite que eu gravei para vocês. Vocês vão ver aqui no canal, tá? Eu não sei exatamente quando, mas ele vai estar aqui no canal, essa hidratação com leite. E ela é maravilhosa. E eu não finalizei o meu cabelo. Eu não usei nenhum tipo de finalizador, tá bom? Então se você quer saber qual é essa hidratação, se inscreve no canal para não perder. Então vamos lá ao nosso vídeo de hoje, sem mais um deslogan. E ignorem, tá gente? Se vocês verem zoada de... uma zoadinha assim, de sol, de fogo, tá? Aí meu filho que está aqui do lado também, ele consegue ser aquele bicho homem. E ignorem os galos, que hoje está impossível gravar, porque os galos só querem saber de cantar. Eu estou gravando pela manhã e eles estão cantando, cantando, cantando. Eu já fiquei esperando eles pararem de cantar. Eles já se mandaram. Daqui a pouco eles voltam tudo de novo, tá bom? Então vamos lá. Minha primeira comprinha foi essa aqui, tá? Que foi o Seda, inspirado por Blogueiras, que é um bom volumão. Ele é liberado, tá? Contendo é potenol, óleo de macadamã, 295 ml. Essa é a versão liberada, tá? Que é esse pequenininho. Eu comprei esse pequenininho porque eu queria testar para poder ver se eu compro o de 1 kg, tá bom? Eu paguei nele R$11,95. Já deixei também falando sobre ele um pouquinho. Minhas impressões lá no meu Instagram. Então se você não me segue lá no Instagram, vai passar aqui na tela. Ele vai estar na descrição do vídeo. Vai lá, tá? Me seguir. Porque lá vocês ficam sabendo, né? Das minhas primeiras impressões com... É... questão de produto, né? Que eu ainda não trago aqui. Receitinhas caseiras também que eu não trago aqui, tá? E além de tudo, de algumas novidades, tá bom? Então, foi R$11,95. Vamos lá, nossa próxima comprinha, tá? Minha outra comprinha foi esse shampoo aqui, tá? Da Monange, tá? Que é o reconstrutor. Vocês viram que eu trouxe aqui... É uma comprinha onde eu tinha comprado o condicionador e ficou faltando o shampoo. E eu disse que eu iria comprar o shampoo. Então eu comprei o shampoo. Tô usando, estou amando. É cheiroso, é maravilhoso. Essa linha é muito boa. Futuramente também eu trago resenha pra vocês. E assim, eu não sei quanto foi que eu paguei dele. Eu não lembro mais se eu paguei na casa dos outros. Na casa dos R$11,00, tá bom? Então vamos lá, nossas próximas comprinhas. E o galo que não me deixa quieta hoje. Vamos lá, né? Minha outra comprinha, nesse mesmo dia que eu comprei os condicionadores, eu comprei algumas máscaras, tá? Que foram essas. Comprei essa aqui. A amido de milho, que ela é R$2,1. Ou seja, ela serve pra creme de pitiar e hidratação. Além de servir pra coaxe também, tá? E entre outras coisas. Ela contém amido de milho, manteiga de caritela e decotenal. Então logo ela pode ser tanto pra hidratação como pra nutrição, tá bom? É vergano, ou seja, não é usado em animal, tá? Não é testado em animal. E também é liberado. Então é tudo de bom. Foi R$7,50. Já usei como creme de pitiar. O cheiro dela é maravilhoso. Dá vontade de você só usar como creme de pitiar. Porque o cheiro é muito bom demais, gente. É muito boa mesmo, tá? Minha outra comprinha. Com o nosso galo amigo, né? É essa daqui. Que é o potão desmaiado. O liso desmaiado. 2 em 1, tá bem, né? Com creme de pitiar, hidratação. Contém óleos vegetais. Então ela entra na nossa etapa de nutrição, tá bom? O cheiro dela é maravilhoso. Como creme de pitiar, também é muito boa, tá bom? Também foi R$7,50. Uma outra, né? Máscara, né? Nesse dia eu fiquei doida só pra pegar essas máscaras. Foi essa daqui. Que adivinha o potão? É pra quem tá na transição, né? E também, né? Pra tipo 2, tipo 3 e tipo 4. Além de quem estiver na transição. Ela entra na etapa. Tanto de nutrição como de recursos. Só porque ela contém óleos, contém queratina, contém colágeno. Também 2 em 1, tá? Você pode usar como creme de pitiar, como hidratação. Fazer coaxi, enfim. Tá bom? Também é vergonha, também é liberada. E o cheiro dela não é 100% tão cheiroso quanto as demais. Mas também tem um cheirinho bom. Eu já usei ela como nutrição. Ainda não usei como reconstrução. E nem como creme de pitiar. Tá bom? R$7,50 também. Vamos lá, né? As nossas últimas comprinhas de cabelo. Deixa eu só pegar aqui. Ficou lógico. Foi essas duas máscaras aqui, sim. Elas são duas máscaras iguais, tá? Que é a bomba de vitamina. Ela auxilia no crescimento, nutrição e brilho. Essa daqui não é pra creme de pitiar. Mas nada impede que você use ela como creme de pitiar. Porque ela também é liberada, tá bom? Eu tenho um shampoo e um condicionador. O condicionador já tá até acabando. Eu vou ter que comprar novamente. E eu quero comprar o creme de pitiar futuramente, tá? Eu paguei R$7,50 nela. Ela é muito boa, né? Vocês vão ver que eu já usei ela na receitinha que vai vir aqui pro canal, tá bom? Então logo eu trago a resenha pra vocês também dessa máscara. E por que eu comprei duas dela? Eu comprei duas porque uma é pra mim, uma é pro meu esposo. Porque meu esposo, ele tem o cabelo 3B. Porém o cabelo dele aqui é meio careca e aqui é 3B. E aí ele gosta de cuidar e ele fica enfiando a mão dentro das minhas máscaras e tal. Por isso que eu dei uma máscara pra ele, pra ele não, né? A gente não precisar brigar por causa disso. Vocês já viram, né? E outra que eu comprei, eu fiz essa solidária aqui. Eu comprei em uma loja, tava 70% de desconto. Eu paguei 30 e pouco nela. Não lembro exatamente o preço, mas foi na casa disso. E uma outra comprinha, né? Saindo de cabelo, foi essa outra solidária aqui da Moleca. Olha só como ela é bonitinha, né? Ela tem esse nome aqui, Moleca. Bem legal, holográfico, né? E eu paguei na casa dos 30 e pouco, 40 reais, tá? Então essas foram as minhas comprinhas entre o mês de março e abril, tá? Então se vocês gostaram desse vídeo, não esquece, tá? De se inscrever aqui no canal. De deixar o seu like, tá? Deixar seu comentário dizendo se você já usou alguma dessas máscaras. Se você já usou esse shampoo, já usou esse creme de peteau, se quer usar. Compartilha aí esse vídeo pra aquela sua amiga, né? Que quer comprar máscara e tá aí dúvida, né? De qual máscara compra. Porque essas máscaras, eu indico, são maravilhosas, tá? E deixa o cabelo muito bom mesmo, tá? E não perde, tá? Vai vir receitinhos, vai vir muito vídeo bom aí pra vocês. Então, beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!